Eu sinto que tudo que eu sei sobre o blusão é totalmente contra a minha vontade, mas o grande questionamento é Imagina que um dia tu abre o teu YouTube e um dia encontra um cara comendo insetos Anos depois tu encontra essa mesma pessoa aí dando cebola e chocolate pra um cachorro Nunca na tua vida inteira tu viu uma coisa positiva sobre essa pessoa Qual seria a chance de tu olhar e pensar, olha, vou me aproximar dessa pessoa, vou fazer um podcast com ela Vou gravar alguns tiktoks mudando ela ou até mesmo, cara, vou ter um relacionamento sério com o blusão Eu diria que a coisa mais fácil de prever é o seguinte, cara, qualquer coisa relacionada ao blusão vai dar errado Porque parece que a intenção dele na vida é basicamente fazer as coisas darem errado Não é possível que tudo é sempre um caos na beira dele e que não seja ele o culpado Ou será que ele é tão azarado assim? Inclusive agora parece que ele se envolveu com uma pessoa Só que essa pessoa agora tá falando que é uma pessoa incapaz, ou seja, com deficiência E que sim, o blusão supostamente abusou dela E pode ser que ele vá até mesmo preso, mano, pois é What the fuck? Eu vou falar sobre uma trindade nesse vídeo que são eles, pessoal Mateus... Tá porra Só de quase falar o nome dele, mano, já pega uma doença Mateus Wang Que eu conheço esse cara aí porque ele fingia tocar piano um cara na internet por atenção E que certamente hoje em dia tá fazendo alguma coisa por atenção também, vamos ver A segunda parte da trindade é claro que é o blusão Um chorume onde todas as coisas assim se ligam E a terceira parte é a Dani A atual ex-namorada do blusão que fazia conteúdos adultos E foi assim que eles se conheceram Porque se vocês não sabem, o blusão pessoal também é ator de filmes adultos Por incrível que pareça, tá ligado? E como eu falei, a ex dele chamada Dani também Aparentemente ela foi pra uma cidade nova e ela não tinha onde morar e foi morar com ele Eles começaram a trabalhar junto nesse ramo aí mais 18, cara Mas acabou que eles ficaram juntos, namorando Uma linda história de amor Todos sempre notaram que a Dani era um pouquinho diferente Ela tem a fala assim, um pouquinho mais lenta, por exemplo E depois que esse relacionamento deles foi indo pra frente naturalmente como se é desesperado o blusão, né, cara? Eles começaram a ter alguns problemas Tipo, o blusão criou um podcast, gente, que a cada novo episódio a Dani parecia que tava mais quebrada assim, cara Dava pra ver que a situação realmente tava muito estranha e que tava piorando muito Tipo, com o blusão sempre tratando todo mundo mal, principalmente ela Eu não quero entrar nessa parte porque eu acho que todo mundo já viu, cara, alguma coisa sobre Mas sim, o blusão realmente tratou ela de forma muito estranha, cara, em várias lives E no fim das contas era realmente muito nítido que ela tinha um apego emocional muito grande com o blusão Ele falou que tentou terminar com ela várias vezes, só que ela não ia embora Tanto que quando eles terminaram, realmente, pessoal, ela fez vários vídeos chorando O que é bem normal chorar quando termina um relacionamento, né? Mas chorar porque terminou com o blusão, cara, ela deveria estar chorando de felicidade Mas esse não era o caso, ela realmente chorava ali, cara, porque queria voltar pra ele E todo mundo nos comentários realmente tentava abrir os olhos dela, sabe? Porque, pô, pra ela se valorizar e tudo mais Porque além dela não ser muito bem tratada com ele, pô, mano, é o blusão Se ele realmente tivesse mudado, tá ligado? Mas não, tava tratando mal O que, obviamente, isso aí, cara, seguido de mais algumas outras coisas Aumentava o indício, assim, aumentava também as pessoas falando De que supostamente ela poderia ser realmente uma pessoa incapaz E que sim, o blusão supostamente tava abusando de uma pessoa incapaz Mas sempre, sempre mesmo que questionada, a Dani negava isso Tem vários áudios dela falando e tudo mais, gente, então tá Ela sempre negou É absurdamente válido a gente lembrar, gente, que antes e também durante o relacionamento com o blusão A Dani criava conteúdo adulto E se eu não tô enganado, cara, eu tenho quase certeza que eu não tô Até mesmo com grandes empresas, assim, gravadoras realmente profissionais de conteúdo adulto O que, é claro, não tem problema nenhum, todo mundo sabe? Se, no caso, ela não for incapaz O que, até então, a maioria das pessoas pensava que realmente ela não era, sabe? Por conta do passado e também por conta dela negar Até que o Matheus Wang, pessoal, postou esse vídeo aqui Essa mulher me procurou e pediu a minha ajuda porque ela estava sendo maltratada e abusada por esse youtuber Eles moraram três meses juntos e, nesse tempo, ele forçava ela a gravar vídeos que ela não se sentia confortável Isso aqui, né, gente, realmente verdade? Todos os vídeos a Dani realmente ficava muito desconfortável, era horrível de assistir, era muito nítido Todo mundo meio que queria salvar ela, assim, sabe? Grava vídeos que ela não se sentia confortável E, bom, ela conseguiu fugir desse cara e pedia a minha ajuda Primeiro eu levei ela pra comer porque fazia tempo que ela não comia alguma coisa Essa parte de fugir é bem interessante a gente analisar O blusão, por exemplo, falou que tentava terminar com ela e ela não queria Tudo bem que isso aí poderia ser simplesmente o blusão falando da boca pra fora Mas, ao mesmo tempo, ela também gravou vários vídeos chorando porque tinha terminado o relacionamento Então, algumas pessoas falaram que ela não fugiu, tá ligado? Que ela só foi embora Mas fato é, pessoal, é que fugir, cara, se aplica também à parte emocional Conseguir fugir de um abusador emocionalmente pra depois conseguir fugir fisicamente É muito difícil a parte emocional, cara É todo o trajeto, basicamente A parte que o Matheus falou ali que ela tava sem comer Eu acho que foi basicamente o marketing, tá ligado? Até porque eles foram comer no Outback, mano, não sei Achei meio forçadinho, mas tudo bem E depois levamos ela pra delegacia da mulher pra ela poder fazer a denúncia Fizemos tudo que estava no nosso alcance e eu perguntei pra ela também algumas coisas sobre o relacionamento deles Ele abusava a mim emocionalmente, mentalmente E eu fazia algumas situações que depois eu me arrependia E eu achei isso aqui realmente muito importante Porque em vez de só expor isso na internet, que sinceramente eu acho que não ia mudar muito Todo mundo odeia o blusão e parece que, pô, é isso, tá ligado? Ela realmente foi lá, cara, no mundo real, assim, entre aspas E foi na delegacia da mulher Mas daí agora vem uma coisa que é interessante Não, mas então, de acordo com os seus laudos, você seria uma pessoa incapaz De acordo com os laudos médicos e tal Você não pode ter empresa, você não pode trabalhar e afins Então você é incapaz, mesmo você sendo o blusão, aproveitava disso pra fazer gravar os vídeos Pra poder te expor no TikTok Sim, essa parte aqui eu não consigo entender muito bem também E me deixa um pouquinho, não sei Ela falou que é incapaz, pessoal Que ela não pode nem trabalhar, sabe? Que ela tem os laudos e tudo mais Ela confirmou ali quando o Matheus Wang perguntou Entretanto, como eu falei, cara, todo tempo que ela tava com o blusão Ela defendeu e defendeu e falou que não tinha nenhum problema E que isso seria até um desrespeito pra ela, sabe? Pensar isso dela A primeira coisa que eu pensei foi que justamente o blusão poderia estar influenciando ela A falar aquelas coisas, sabe? A negar Pro pessoal não cair muito em cima dele Eu acho que é uma suposição, sim Entretanto, a gente tem que pensar que ela já fazia filmes adultos, né? Gente, antes de conhecer o blusão, eles se conheceram assim Então, isso deixa tudo mais confuso E eu acho que pode, talvez, significar duas coisas Ou a Dani, cara, faz muito tempo que, infelizmente, é usada por muitas pessoas Tipo, se ela tem lá o do cara que não pode trabalhar Que ela é realmente incapaz e tudo mais Como que ela fazia os filmes mais 18 e certamente era remunerada por isso? Será que eles faziam, assim, meio que fora da lei, tá ligado? E depois ainda vem o blusão supostamente sabendo de tudo Ou tem um outro pensamento que torna as coisas meio, tipo, o que que tá acontecendo? Que seria, tipo, ela não ter nenhum problema que torna ela incapaz Como ela mesma alegou no passado Mas daí, tipo, ela estaria mentindo agora com qual propósito? Porque de qualquer forma as pessoas iriam acreditar nela Eu não acho que ela precise, entende? Vem dessa moça aqui? Sim Quem é? Sou eu E essa aqui, quem é? Gente, o que a gente pode fazer em relação a esse caso É derrubar os canais dele Porque ele age de maneira criminosa através dos canais dele Ele posta conteúdos degradando mulheres E a Daniele não é a primeira Então eu faço um apelo a vocês Pra que a gente possa se unir E derrubar todos os canais dele Porque ele não vai ter mais como fazer isso com ninguém Exatamente, porque, querendo ou não, o canal é uma forma Que ele tem pra chamar pessoas como a Daniele E tal, pra poder morar na casa dele E repetir esse mesmo processo Eu concordo que o blusão é um otário, mano Essa situação aí, cara, é muito triste de qualquer jeito Mas esse negócio de denunciar o canal do blusão aí, cara Realmente nunca dá em nada, tá ligado? E ela meio que falou que era isso, cara Que a gente podia fazer em relação a esse caso E sinceramente eu discordo muito O blusão sendo culpado realmente de tudo isso Se elas conseguirem provar Pode ser que o canal dele caia, por exemplo, cara Se realmente isso for um padrão que ele tá seguindo Então realmente o jeito mais efetivo de fazer o blusão pagar, cara É realmente na justiça Porque o que? Ele vai ser cancelado, tá ligado? O blusão cancelado não faz sentido É o blusão, mano Ele já foi cancelado um trilhão de vezes E sim, ele vai sempre continuar Uma coisa muito curiosa, pessoal É que esse vídeo aí, gente Que eu mostrei do Matheus Wang na delegacia e tudo mais Ele foi excluído do TikTok No momento que eu tava gravando esse vídeo aqui E tipo, ele já tava com bastante views e crescendo, sabe? E agora ele simplesmente não existe mais E eu fiquei pensando o motivo Por que que um vídeo de denúncia tão importante E o cara foi deletado? Será que o blusão fez algo e deletou o vídeo? Ou será que eles passaram alguma informação que não é correta? Eu não sei Tipo, será que a Dani é realmente deficiente? Ou será que isso importa pro caso? Porque de qualquer forma A gente sabe muito bem o que acontece Com quem se envolve com o blusão Mas, sinceramente Eu não consigo muito bem confiar no Matheus Wang, não, cara Parece que tudo que ele faz é tão realmente tão comercial Tipo aquele negócio de levar a noteback E criar uma historinha, sabe? É claro que é uma situação realmente pra viralizar As pessoas têm que fazer esse jeito Pra bombar e realmente virar um caso Só que eu acho meio zoado Eu não sei, enfim De qualquer forma, é muito importante Que mostra, cara Que a Dani realmente nesse momento Tá reagindo contra isso Indo na polícia E não mais, por exemplo Sendo uma vítima, cara Gravando um TikTok chorando Tá ligado? Mas eu quero saber o que vai acontecer, mano Será que vai ficar por isso mesmo? Será que ele pode ser preso, cara? Por que será que aquele vídeo foi deletado? Enfim Deem a visão de vocês, cara As teorias e tal Que eu espero que realmente Simplesmente Sei lá, cara Dani E todo mundo fique bem, tá? Esse foi o vídeo, cara E tchau